Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Giro Esportivo nesta segunda-feira. Bom dia, início de semana. Muito obrigado desde já pela sua companhia ao meu lado, professor Laércio Ramos. Tudo bem, professor? Tudo bem, Júlio. Tranquilo. Mais um final de semana de muita bola rolando. De muita bola rolando e nós começamos a falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Internacional de Porto Alegre é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020 do técnico Fábio Matias. Barbarense, Fábio Matias. Inclusive, um vídeo que circula pelas redes sociais muito bonito da família Barbarense no estádio do Pacaembu no último sábado, comemorando o título ao lado do Fábio Matias. Thiago Barbosa colocou contra para o Grêmio. O Grêmio saiu na frente, abriu o placar 1x0. Logo após teve a expulsão de um atleta que subiu no alambrado e não pode. Em seguida, Guilherme Pato empatou o jogo para o Internacional de Porto Alegre. Nas cobranças de pênaltis, o Inter venceu por 3x1. O Grêmio desperdiçou três penalidades. A equipe do Grêmio, então, fica com o vice-campeonato. O Inter é campeão da Copinha pela quinta vez e um trabalho que começou aqui em Santa Bárbara do Oeste, no estádio do União Barbarense. E a campanha do Internacional, professor? Pois é, né? O Fábio Matias está de parabéns. A melhor campanha. Terminou de forma invicta, foi campeão invicto, com a melhor zaga do campeonato. Uma defesa que menos sofreu gols. E tudo começou aqui no estádio Antônio Guimarães. Toda a primeira fase, os três primeiros jogos. Depois, já no mata-mata, no primeiro jogo da segunda fase, também venceu o Volta Redonda aqui. E o prêmio para um grande trabalho e a gente fica muito feliz, né? Com o Fábio Matias aqui da cidade, os seus pais. Você disse muito bem. A cena mais emocionante foi no final da partida, no alambrado do estádio Paulo Machado de Carvalho. O Fábio Matias dentro do gramado e os familiares ali na pista, do lado do gramado, do lado de fora. E eles no alambrado ali, todos emocionados, comemorando. Parabéns ao Internacional, grande campeão invicto. E parabéns a toda a família Matias aqui de Santa Bárbara do Oeste. A Rádio Brasil também se orgulha, né? Fizemos a campanha do Internacional aqui em Santa Bárbara do Oeste, os três primeiros jogos. E também o jogo da segunda fase contra a equipe do Volta Redonda. Parabéns ao Internacional de Porto Alegre. Você narrou vários gols do Inter na primeira fase. Foi pé quente também. Com certeza. A equipe de esportes da Brasil. Parabéns a todos. Vamos falar agora de Campeonato Paulista da Série A2. Neste final de semana, a segunda rodada concluída do Paulistão da Série A2. A partir de agora, então, vamos aos jogos da rodada da Série A2, que começou lá no Anacleto Campanella. No sábado, às três da tarde, a equipe do São Caetano empatou com o Monte Azul pelo placar de 1x1. No sábado, também, às três da tarde, no Joaquinzão, Taubaté 2, Voto Poranguense 1. No sábado, às quatro da tarde, Moisés Lucarelli, RB Brasil 1, São Bernardo, também 1. No sábado, às sete da noite, no Barão da Serra Negra, 15 de Piracicaba 2, Aldax, também 2. Já no domingo, às dez da manhã, no Urico Mursa, Portuguesa Santista e Atibaia, 0x0. Na rua do Javari, às dez da manhã, Juventus 1, Sertãozinho, também 1. Pouco mais tarde, no domingo, às onze da manhã, teve São Bento e Portuguesa, no Walter Ribeiro, 1x0. Para a equipe do São Bento, já no domingo, às quatro da tarde, no Augusto Chilite, Rio Claro 3, Penapulense 1. Bom, finalizada a segunda rodada da série A2. E aí, professor, essa série A2? Segunda rodada, campeonato muito disputado, 16 times, falamos na semana passada. Os times da região, 15 de Piracicaba empatou em casa, 2x2, marcou seu primeiro pontinho na competição. Rio Claro venceu muito bem em casa, por 3x2. E a minha portuguesa, que havia vencido o 15 de Piracicaba na estreia, decepcionou e perdeu lá em Sorocaba, para a equipe do São Bento. Será um campeonato bem disputado e... Se classificam muito, é isso? É, para subir são só dois, né? Vão se classificar, a classificação é geral, não tem grupos, mas para o acesso, que é o que interessa para as equipes, são só duas vagas. Então as equipes vão ter um campeonato muito equilibrado pela frente. Então vão ter que jogar muita bola para conquistar, dos 16 clubes, duas vagas para o acesso à primeira divisão. São clubes tradicionalíssimos, muitos deles, a grande maioria, já disputaram a primeira divisão, e várias vezes, inclusive. Vão torcer muito para a portuguesa e vão torcer bastante para os times da nossa região também. Lembrando que essa semana também acontece, na sede da Federação Paulista de Futebol, o Conselho Técnico para a 4ª Divisão do Futebol Paulista, onde o Leão Barbarense e o Rio Branco irão disputar. Nós vamos atualizar aqui na próxima quarta-feira tudo o que acontecer na sede da Federação Paulista de Futebol. E também sobre o Rio Branco, né? Alguns jornais anunciam que o Rio Branco já tem um novo treinador. Ainda não, não é oficial ainda. O Rio Branco não divulgou nenhuma nota ainda dizendo sobre o novo treinador. A gente atualiza também quando assim o nome oficial for divulgado pela diretoria do Rio Branco de Americana. Campeonato Paulista agora da Série A1, segunda rodada também já finalizada. Vamos aos jogos então, que começou no sábado lá no Distrital do Inamara, às 3 da tarde. O Água Santa foi derrotado. Olha o Grêmio Novo Rosontino vencendo a equipe do Água Santa fora de casa 2 a 0. No sábado também, às 5 da tarde, Arena Barueri, Oeste 1 e Tuano 0. No domingo, às 10, aliás, no domingo, às 4 da tarde no Santa Cruz. Botafogo de Ribeirão Preto 0, Ponte Preta 1. Choque Rei, Arena Fonte Luminosa, às 4 da tarde também de ontem. Palmeiras e São Paulo não saíram do 0 a 0. Um pouco mais tarde, ontem em Mirassol, Mirassol 1, Corinthians também 1. E no domingo, no Bruno José Daniel, às 7 da noite, teve Santo André 2, Ferroviária 1. Dois jogos ainda fecham a rodada nesta segunda-feira. Jogo que acontece no Nabi Abichedi, às 8 da noite, tem Bragantino e Inter de Limeira. Um pouco, aliás, no mesmo horário, Guarani e Santos se enfrentam no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Professor Laércio Ramos, Choque Rei empatado. Pois é. Novo Horizontino vencendo fora, mais uma vez, outra vitória da equipe do Novo Horizontino. Uma rodada movimentada no Paulistão. Pois é, o Choque Rei 0 a 0, graças aos dois goleiros, tiveram grandes atuações, seguraram tudo. E Palmeiras e São Paulo acabaram empatando em 0 a 0. Se houvesse um vencedor, acho que o Palmeiras seria merecedor, teve mais oportunidades. Mas os dois goleiros trabalharam muito bem as duas zagas também. O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Mirassol, graças ao Cássio. O Cássio operou milagres lá em Mirassol ontem à noite. E aí o Corinthians conseguiu empatar em 1 a 1. E tem um jogo importantíssimo hoje à noite, aqui em Campinas, aqui pertinho da gente, entre Guarani e Santos. O Guarani porque começou vencendo a primeira rodada 4 a 0 na Inter de Limeira, em pleno Limeirão. E o Santos porque é o Santos, um dos candidatos ao título do Campeonato Paulista e a expectativa com o treinador português, o Gesualdo. É um campeonato que promete bastante, também vai ser muito disputado do início ao fim. Já temos rodada mais uma vez no meio de semana e é um campeonato de tiro curto. Dois, três meses o campeonato se encerra. Ainda sobre o choque rei, sobre Palmeiras e São Paulo, uma grande atuação dos dois goleiros. Vale destacar, porque às vezes as pessoas 0 a 0, mas não foi um jogo chato. Foi o que eu disse, os dois goleiros foram os melhores em campo. Tanto o Everton como do Palmeiras, como o Thiago Volk do São Paulo, garantiram o 0 a 0. Mas foi um jogo bem movimentado e as duas equipes criaram grandes chances de gol e os goleiros estiveram muito bem. Olha, começou as polêmicas, viu? Não tem VAR no Paulistão, mas há quem diga que foi pênalti em cima do Dudu. Não, não foi nada. Em cima de quem? Do Dudu. Nem se eu não tivesse visto o lance, já não seria pênalti porque era o Dudu. O Dudu gosta de cavar faltas, gosta de cavar pênaltis. O Luizieiro estava deitado dentro da área já. A bola já estava longe. E o Dudu tropeçou no Luizieiro que estava deitado. E aí o Dudu fez todo aquele carnaval. Melhor em campo para mim ontem, eu votei na Jornada Esportiva Brasil ontem. Foi o árbitro Rafael Claus. Apitou o jogo de forma tranquila, serena, mesmo sem ter o VAR para poder ajudá-lo. Conduziu a partida de uma maneira sóbria, tranquila. A experiência de Rafael Claus, orgulho do esporte barbarese. E hoje à noite em Campinas, mais um árbitro barbarese. Vinícius Furlan, Santa Bárbara do Oeste, em evidência. E mostrando que nós temos que ter muito orgulho da nossa arbitragem. O Rafael Claus sempre faz partidas tranquilas. A arbitragem é tranquila, nunca tem reclamações por parte dos jogadores. Pode ver que depois do jogo não teve reclamação nenhuma, nenhum tipo de protesto. Tomou conta do jogo e passou despercebido. Quando o árbitro passa despercebido, é sinal que a arbitragem foi muito boa. É verdade. Olha, essa semana tem estreia aqui na TVSB Notícias. O Estação Esporte Show, mais um programa esportivo para atualizar a vocês. Esse especificamente sobre o esporte amador de Santa Bárbara do Oeste e também da região. Então, um convite já para você na próxima quinta-feira, ao vivo, das 13h às 14h, com o Mestre Buja. Seja bem-vindo, Mestre Buja e toda a equipe da TVSB Notícias. A equipe aqui da Rádio Brasil. E você que não é inscrito no canal da TVSB Notícias, se inscreva, ative o sininho também para receber notificações todas as vezes que a TVR postar um novo vídeo. E antes de fecharmos esta edição de segunda-feira, tem uma informação, né, professor? É uma notícia triste no final de semana, né, Júlio? Que o basquete perdeu um dos maiores ídolos de todos os tempos. A grande lenda, né, Kobe Bryant morreu aos 41 anos, vítima de acidente de helicóptero. Foi embora muito jovem, Kobe Bryant, que foi uma lenda dentro do basquete, dentro da NBA, atuando pelo Los Angeles Lakers. Foi notícia triste desse final de semana. O basquete mundial está de luto. Os nossos sentimentos, não só aos familiares e amigos, mas a todos que são apaixonados por esse esporte basquete. Ponto final em mais uma edição do Giro Esportivo nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado para você que curte. E compartilhe este vídeo nas suas redes sociais para que possamos alcançar mais pessoas. Professor, também muito obrigado, valeu. Grande abraço, boa semana. A todos uma ótima semana, forte abraço, tchau! Tchau!